Olá, venho aqui para apresentar a vocês uma ideia para ajudar no processo de alfabetização de crianças, jovens e adultos que moram em regiões isoladas como o Pantanal. Nós queremos trabalhar a alfabetização e o letramento através de um aplicativo educacional. Você pode pensar, mas o aplicativo educacional tem uns montes por aí, mas o nosso tem um diferencial. O Pantanal de A a Z será contextualizado à realidade regional das comunidades pantaneiras. Vamos criar uma ferramenta que irá incorporar o conhecimento tradicional aos conteúdos escolares e as tecnologias. A ECOA, junto com seus parceiros, desenvolveu ao longo dos anos conteúdos científicos e pedagógicos. Este é o primeiro de muitos outros aplicativos que pretendemos desenvolver, porque acreditamos que esse tipo de produto pode e irá gerar benefícios para os diferentes atores envolvidos. A nossa participação no programa da Fundação é a motivação que precisávamos, pois já atuamos e incentivamos as escolas a trabalhar e valorizar o conhecimento tradicional. Com o programa, conseguiremos dar um passo importante, fornecendo uma ferramenta inovadora e atrativa, tanto para alunos quanto para os professores. Esperamos que nossa proposta seja selecionada, porque não queremos apenas alfabetizar crianças, jovens e adultos de comunidades ribeirinhas do Pantanal, mas também valorizar sua cultura e seu conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto